Falei galerinha, beleza? Aqui é o Lip Rock. Bom, vou mostrar uma técnica pra vocês bem legal aqui, tá? Vou fazer primeiro pra vocês entenderem como funciona. Lembrando que tudo que eu aperto aqui, direcionais, botões, é registrado aí na tela pra vocês verem, tá bom? Então, pessoal, imagina o seguinte, você tá utilizando a defesa, eu configurei a defesa no triângulo pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. No triângulo, eu tô segurando a defesa e segurando para frente. E eu quero andar mesmo sem soltar a defesa. Você pode ver que assim ele não vai funcionar. Agora, se eu fazer de um jeito diferente, pessoal, olha lá, dessa forma aqui, pode ver que eu tô segurando a defesa no controlinho virtual e na tela e segurando frente. no player 2, se eu der um toque, ó, qualquer, olha lá, não soltei a defesa e nem o frente, ele defendeu. Eu andei sem soltar a defesa. Bacana, não, pessoal? Eu vou explicar aqui como que eu fiz, tá? Dessa forma, você não vai conseguir. Se você segurar só a defesa em frente, você não vai andar segurando a defesa. O que você vai fazer? Eu seguro a defesa com o dedo médio da mão direita, mão esquerda, polegar, tá? Usando o polegar aqui pra segurar o frente. Ó, eu vou alternar, ó, da mão direita, eu solto um pouquinho a defesa da mão direita, aperto com o indicador rapidamente e já volto com o dedo médio de novo. Então, vai ficar médio, indicador, médio. Médio, indicador, médio. Continuo segurando frente. Reparem, ó. Dessa forma aqui, ó. Só que é o tempo que você faz, né? Se eu fizer muito devagar, ó. Ó. O negócio é isso daqui, ó. Ó, você manter o tempo, ó. Tá vendo? Se você fizer muito devagar, ó. Ó. Fazer devagarinho, ó. Foi ainda, demorou um pouco. É normal demorar um pouco também, porque é questão também de um pouco de sorte, né? Não é uma coisa que acontece imediato. É um frame que quando você aperta a defesa, solta, você já tá usando outro dedo pra apertar e segurar novamente com o dedo médio. Então, vai ficar médio, indicador, médio. Ó, dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Aí, quando volta pro dedo médio, já segurei o botão, né? Dou um toque no indicador e esse frame, que é um tempo bem pequeno, eu consigo apertar bem rápido a defesa. Eu solto a defesa e aperto bem rápido de novo. Aí, ele acaba andando em movimento. Olha só. Desse caso aqui, ó. Não pode ver que eu não soltei a defesa nem o frente. Vou fazer um movimento com o Player 2, ó. Olha lá. Ele vai defender. Se eu fizer para trás, ó. Eu mostrei pra vocês, ó. Fazendo com frente, né? Olha lá. Ele vai funcionar com o Traz também, ó. Se eu for mover o Player 2, ó. Ele vai continuar andando pra trás. Ele só vai funcionar isso em movimento, tá? Só em movimento. Ó, vou tentar mandar um chute aqui, ó. Pode ver que eu não soltei em momento nenhum a defesa e nem o Traz. Então, funciona Traz e Frente. Tá bom? Uma coisa interessante também que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou mostrar uma técnica aqui. Tá bom? Imagina o seguinte. Se eu ficar segurando a defesa... Ó, vou ficar segurando a defesa. Não vou soltar. Certo? Vou ficar apertando o soco alto. Não vou parar de apertar o soco alto. Vou ficar dando toques pra baixo. Dessa forma aqui, ó. Olha lá. Imagina o seguinte. Mesmo sem soltar a defesa... Ele ainda manda um gancho. Se eu apertar uma meia lua pra trás. É apertando o soco alto, ó. Não precisei soltar a defesa pra mandar o soco alto. Funciona como a defesa em movimento. Como eu mostrei pra vocês. Entendeu? Só pra vocês entenderem que é um frame, né? O que que acontece? Esse frame, cada vez que você abaixa, ele é mínimo. Tá? Nesse tempinho, ó. Que você abaixa e fica apertando o soco alto. Tá vendo? Ele não é imediato. Pode ver. Mas uma hora o soco alto vai funcionar. Eu nem precisei soltar, né? A defesa... No caso, pra fazer o soco alto. Entendeu? Então, é isso daí que eu quero mostrar pra vocês, tá? Como que funciona isso daí, tá? Lembrando que é nessa versão arcade. Ultimate Mortal Kombat 3. Versão PlayStation. Tá? Que é Mortal Kombat Trilogy também. Tem a versão 64. E a versão NES. Ultimate Mortal Kombat 3 também funciona. E Mortal Kombat Trilogy. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí do tutorial. Beleza? Um abraço a todos. Valeu!